Quanta saudade Quando rompe a madrugada A passarrada principia o barulhão Como é bonito ver todos os campos verdes Na primavera coberto de flores É bem assim lá distante da cidade E a amizade é o maior dos valores Recordo ainda daquelas lindas caçadas Que eu matava o tatu e o perdigão No mês de junho se reunia a vizinhança Fazemos festa na noite de São João Quero voltar para rever minha querência E saborear o gostoso chimarrão Quero rever aquela chinoca linda Que lá me espera pra ganhar meu coração Eu vou partir ainda amanhã bem cedo Porque a saudade aos poucos vai me matando Já estou ouvindo meu cavalo relinchando E os passarinhos cantando suas canções Como que é belo admirar a natureza Com suas belezas que aqui já não tem mais Adeus meu povo, volto lá pra minha terra E vou viver de novo lá com os meus pais E vou viver de novo lá com os meus pais E vou viver de novo lá com os meus pais